A paz do Senhor a todos, meu nome é Edilene e eu quero compartilhar um sonho que eu tive no dia 1º de fevereiro de 2023, amém? Então vamos ao sonho. Sonhei que eu estava sentado na varanda da casa da minha mãe com umas quatro pessoas, uma era minha mãe, a outra uma tia que já é falecida e as outras duas eu não lembro quem eram. E essa tia que já é falecida, ela falava da volta de Jesus e as outras pessoas, inclusive a minha mãe, falava, nossa, então é verdade mesmo, Jesus está voltando. E eu dizia, sim, Jesus está voltando. E Deus me fazia lembrar da passagem das 10 virgens, né? Que é preciso a gente estar preparado esperando o noivo, amém? Então eu entendi porque essa tia já é falecida, né? Então os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão, num piscar de olhos, serão levados, né? Então eu acredito que é um tempo de muita preparação, da gente estar atento, da gente ter azeite para poder iluminar o caminho até a chegada do Senhor. E eu creio no avivamento, né? No arrependimento de muitos ainda. Amém? Esse foi o sonho que eu tive. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Legenda Adriana Zanotto